Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje, Nunca Mais R, regra de três composta. Vamos falar hoje da regra de três composta. Vou fazer nesse vídeo dois exemplos, então é importante que vocês fiquem até o final do vídeo aí comigo. Não abandona, não. Dois exemplos. O primeiro eu vou resolver com as famosas setas. Se você não entende até hoje aquelas setas, por que tem que colocar a seta, por que não é para cima, não é para baixo, que ao invés de dar direção e sentido, ela está fazendo você ficar mais perdida, vou fazer esse aqui com as setas. E o segundo exemplo, eu vou fazer da maneira que eu gosto de ensinar e da maneira que eu gosto de fazer. Então, vamos lá? Bom, primeiro exemplo. Em uma tecelagem, doze teares produzem seiscentos metros de tecidos em cinco dias. Em quantos dias, doze teares deverão produzir mil e duzentos metros do mesmo tecido? Primeira coisa, o que vai diferenciar a regra de três simples da regra de três composta? A regra de três simples, eu vou ter quatro valores. Eu tenho duas grandezas e eu tenho quatro valores. Aí eu monto duas razões, um sinalzinho de igual, opa, junta aqui, um sinalzinho de igual no meio e eu tenho uma proporção. Na regra de três composta, eu tenho três ou mais grandezas. E aí eu não vou conseguir montar uma proporção, uma razão, um igual, outra razão, igual outra razão. Então, por isso que é um pouquinho diferente na hora de montar o nosso cálculo aqui. A gente vai fazer passo a passo. Primeira coisa que nós vamos fazer, destacar as grandezas. Tudo que a gente está medindo, calculando, contando aqui no exercício, é uma grandeza, tá? Então, é só você olhar o número e o que vem seguido dele. Por exemplo, doze teares. Então, aqui já tem a primeira grandeza, que é o quê? A quantidade de teares é o primeiro. Vou continuar a minha leitura, ó. Produzem 600 metros de tecido. Aqui você pode colocar comprimento, você pode colocar metros, tecido. Vou colocar tecido. Não tem bem uma palavra certa para colocar. Isso aqui é para a gente se orientar e saber colocar direitinho os valores, tá? No lugar certo. O terceiro, ó, terceira, continuando. Em cinco dias. Então, a minha próxima grandeza vai ser o quê, ó? Cinco dias. Dias. Vou colocar aqui. Dias. Depois que eu coloco as grandezas, eu vou colocar os valores. Então, é só pegar aqui os valores na ordem que tá, do jeito que tá no exercício que a gente tá colocando. Doze teares. Então, tá aqui. Seiscentos metros de tecido. Tá aqui. Cinco dias. Em quantos dias? Então, eu quero saber quantos dias. Então, eu não sei. Então, vem o X pra cá. Quinze teares. Vou continuar destacando, né? Ó, quantos dias? Quinze teares. Ó, vamos colocar o teares. Quinze teares aqui. Deverão produzir mil e duzentos metros do mesmo tecido. Então, mil e duzentos metros do mesmo tecido. Ai, Michelle, mas aqui o tecido dobrou. Então, a quantidade de dias vai dobrar? Não, tá, gente? Muito cuidado com regra de três. Tanto simples como composta, tá? Porque nem sempre se uma dobrou, a outra vai dobrar e a outra também, tá? Isso só acontece se elas forem diretamente proporcionais. Que é o nosso próximo passo aqui. Eu não posso montar a minha proporção, montar o cálculo aqui sem dizer se é diretamente ou inversamente proporcional. E é aí que entra a função da seta, tá? Ela vai realmente nos orientar e vai dizer se é diretamente ou inversamente proporcional. Faz diferença? Muita diferença. Quando é inversamente, eu preciso inverter. Então, quando eu faço aqui o inverso do número, na hora de resolver a operação, gente, muda totalmente o meu cálculo, tá? Então, vamos fazer com muita calma. Regra de três, principalmente composta, ó, calma na hora de fazer, viu? Não é difícil, vocês vão ver aqui, mas precisa fazer com calma. Então, primeira seta, eu vou colocar onde tá o x. E a primeira seta, você escolhe se ela vai ficar pra cima ou vai ficar pra baixo. Vamos colocá-la aqui pra cima. Tá lá a minha setinha. Agora, eu tenho que relacionar, ó, a grandeza que tem a variável com as outras duas. Então, primeiro, eu vou relacionar dias com os teares e depois eu tenho que relacionar os tecidos com os dias. Que eu vou ver se é diretamente ou inversamente pra gente colocar as outras setas. Vamos começar aqui com os teares e com os dias. Então, o que a gente faz aqui com o tecido? A gente vai tampar na parte de cá, tá? Mas eu vou tampar e vou imaginar uma quantidade de tecido, tá? Então, eu vou fazer lá uma quantidade certa de tecido. E aí, o que que acontece? Se eu aumentar os teares, se eu tenho mais teares trabalhando, eu vou gastar menos dias? Então, quanto mais teares, menos dias, tá vendo? Um aumenta e o outro diminui. Ou pode ser o contrário também. Se eu diminuir a quantidade de teares, eu vou ter que trabalhar mais dias. Então, quando isso acontece, um aumenta e o outro diminui, é inversamente. Se é inversamente, essa seta tá pra cima. Então, aqui eu tenho que colocar uma seta pra onde? Pra baixo. Porque eu tô querendo dizer que elas estão no sentido inverso, tá? Então, enquanto um aumenta, a outra diminui, tá? Agora, a gente vai fazer com o que tá faltando aqui, ó. O tecido com os dias. Então, o que que eu faço com os teares? Vamos tampar. Então, vamos imaginar uma quantidade X de teares aqui. Tem uma quantidade X, não vou mexer. E aí, o que que acontece se eu decido aumentar a quantidade de tecido? Se eu aumento a quantidade de tecido, eu vou ter que aumentar os dias porque trabalhados? Ou, se diminuir a quantidade de tecido, a quantidade de dias diminui. Aqui, esses dois, eles estão aumentando ou diminuindo ao mesmo tempo. Vamos lá de novo, ó. Teares, gente, eu tampei. Eu tenho que considerar uma mesma quantidade, tá? Então, sem mexer nos teares que existem. Se eu tenho mais tecido pra fazer, eu preciso de mais dias. Se eu tenho menos tecido, eu vou precisar de menos dias. Então, são diretamente. As duas aumentam ou as duas diminuem. Então, ó. As duas aumentam ou as duas diminuem. Então, as setas ficam no mesmo sentido. Então, o que que eu tô querendo dizer aqui, ó. As duas que estão no mesmo sentido são diretamente. A que tá pra baixo, ó, ela é inversamente. Agora, a gente monta. Como que a gente monta? Como eu tinha falado no começo do vídeo, não tem como eu colocar uma razão igual a outra. Não tem como eu resolver uma equação com duas igualdades, né? Então, a gente vai pegar primeiro a que tem o X. Então, 5 sobre X. E vai fazer igual as outras duas. Só que as outras duas, elas vão multiplicar, tá bom? E agora vem o segredinho final aqui pra não errar. Na montagem, tá, gente? Se dias de tecido é diretamente, tá tudo no mesmo sentido, a do tecido vai continuar do mesmo jeito, ó. 600 pra 1.200. Só que a do TEAR, como ela é inversa, eu tenho que inverter antes. O 15 que tá embaixo vai pra cima e o 12 que tá em cima vem pra baixo. Então, 15 e o 12. Então, a que for o sentido contrário, você tem que inverter, certo? Agora, vamos resolver. Posso tirar aqui pra me ajudar, ó, esses dois zeros de cima e de baixo. Sempre que aparecer uma fração, você pode tirar zeros de cima e de baixo, mas a mesma quantidade sempre, viu? Tirou dois em cima, tira dois embaixo. Aqui, tem duas multiplicações que a gente vai fazer. Tem a famosa multiplicação cruzada e aqui eu tenho multiplicação numerador com numerador e denominador com denominador. Muito cuidado pra não acabar confundindo as duas. Quando eu multiplico frações e eu preciso resolver essa multiplicação aqui primeiro, eu tenho que fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Então, essa parte aqui, ó, eu multiplico tudo que tá em cima e tudo que tá embaixo. Ah, só mais um detalhe. Se eu tivesse mais uma grandeza, ela viria aqui junto, viu? Aí seria vezes os outros dois valores, tá? A outra razão fosse em cinco, ia ficar vezes e você continuaria colocando, certo? Então, essa primeira parte eu não vou mexer, eu só vou descer. Vou multiplicar. Quinze vezes seis é noventa. Doze vezes doze é cento e quarenta e quatro. Agora, eu tenho uma igualdade. Agora, eu tenho a proporção. E é aqui, quando tem o sinal de igual, que a gente multiplica cruzado. X vezes noventa é noventa X. Cento e quarenta e quatro vezes cinco, a gente vai ter que fazer aqui no cantinho. Vamos lá, ó. Cinco vezes quatro, vinte, vão dois. Cinco vezes quatro, vinte, mais dois, vinte e dois, vão dois. Cinco vezes um, cinco, mais dois, sete. Gente, desculpa aí, eu tô com um pouquinho rouca, mas tô bem, viu? Só a voz que foi sumindo do nada, gente. No final de ano vai chegando, a voz vai fazendo isso. Noventa vezes X, ó, passei o noventa dividindo. Lembra que eu falei no começo? Sempre que aparecer um zero, uma fração em cima e embaixo, a gente pode tirar. Ó, vou tirar um de cima e um de baixo. O que que sobrou? Setenta e dois dividido por nove. Ah, e eu sei a tabuada e você também sabe que setenta e dois dividido por nove é oito. Então, eu tenho oito dias. E aí, a gente resolveu o primeiro exemplo, tá? Então, eu vou pegar aqui já o segundo exemplo. Vocês, fiquem comigo, me acompanhem, porque agora eu vou fazer, ó, sem usar seta, tá? Então, como eu falei, muitos professores, muitas pessoas gostam de fazer usando a seta. Eu não gosto porque, pra mim, Michela, tá? Tô falando pra mim. Eu acho confuso. Eu, quando vou resolver, eu acho confuso. Então, eu prefiro fazer do jeito que eu vou fazer agora aqui com vocês, tá? Tá? Vamos lá. Segundo exemplo. Dois pedreiros constroem quatro metros de muro. Então, a gente vai fazer o que a gente tá fazendo no outro. Já vou destacando aqui, ó. Dois pedreiros. Não tem um número, Michela? Será que é uma grandeza? Vamos continuar o exemplo, que a gente vai entender se é ou não. Constrói quatro metros de muro. Então, ó, já tem quatro metros de muro em seis horas. Olha, apareceu só duas. E aqui ele perguntou, ó, quantos pedreiros? Então, sim, ó, isso aqui vai ser a nossa primeira grandeza. Então, eu tenho a quantidade de pedreiros. Não deixe, gente, colocar o nome das grandezas pra não ter perigo de colocar o valor no lugar errado. São vários passos. Como eu falei pra vocês, não é difícil, tá? Então, tem que praticar mesmo. Essa questão de descobrir se é diretamente ou inversamente é prática. Sim, são cálculos. É praticamente multiplicação, divisão. Então, é bem tranquilo, tá? Mas se você não fizer o passo a passo, não fizer com calma, você pode acabar esquecendo de inverter o número ou colocar o número errado aqui. Então, por isso que eu sempre falo, coloca as grandezas. A palavra que você vai usar, a gente não importa. O importante é que é saber o que cada um está tratando pra colocar o lugar certo, tá? Pra colocar os números no lugar certo. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, possam quatro metros de muro. Eu vou colocar um muro mesmo aqui, tá? Em seis horas. E aí eu tenho a minha última grandeza, que é horas. Vou colocar horas. Tá vendo que eu tô colocando a palavra que tá ali mesmo. Vamos colocar agora os... Ah, vou te terminar de ler o problema, né? Quantos pedreiros... Então, eu quero saber quantos pedreiros trabalhando no mesmo ritmo são necessários, no mínimo, para construir quarenta metros de muro em quinze horas. Então, vamos colocar os valores. Dois pedreiros, tá aqui. Quatro metros de muro, tá aqui. Seis horas. Quantos pedreiros, se eu não sei, é x. Trabalhando no mesmo ritmo, são necessários para construir quarenta metros de muro, ou quarenta, em quinze horas. Tá aqui. Já coloquei os valores. Agora, eu preciso descobrir se é diretamente ou inversamente. Primeira coisa, tá? Eu tenho que relembrar que eu vou relacionar o que tem o x com os outros dois. Então, eu vou relacionar aqui o pedreiro com o muro. Eu vou até destacar aqui, ó. Só para a gente saber. Pedreiro com o muro. E depois, eu vou fazer os pedreiros com as horas, tá? Eu não faço com esses dois, porque eu já tenho os valores, tá? Se você olhar aqui, ó. A quantidade de muro aumentou. As horas também aumentou. Então, de cara, esses dois já são diretamente. Então, eu não vou fazer. Porque eu já tenho os valores aqui. A gente só vai relacionar mesmo onde tem a incógnita com os outros dois, tá? Então, esses dois aqui, onde a gente não faz. Então, eu vou fazer aqui primeiro com o muro. Vou tampar as horas. Então, ó. Sem alterar as horas, viu? Trabalhando a mesma quantidade de horas. Se eu tenho mais pedreiros trabalhando, eles vão construir mais muro, não vão? Ou se eu pensar ao contrário. Se eu tenho mais muro para fazer, eu vou precisar de mais pedreiros. Ou se o meu muro diminui, se eu tiver um muro menor para fazer, para construir, se o muro é menor, eu vou precisar de menos pedreiros. Então, ou os dois aumentam, ou os dois diminuem. Então, ao invés de ficar preocupado com seta, eu vou escrever. Os dois não aumentam, não diminuem. Eu coloco aqui, ó. Grandezas diretamente proporcionais. Ou, gente, você vem aqui direto, só escreve aqui, opa. Só coloca assim, ó. Diretamente. Só para você saber que esses dois são diretamente, tá? Vamos fazer agora os pedreiros com as horas. Então, para isso, eu vou tampar isso de calo. Vou fazer agora o pedreiro com as horas. Mantendo o muro. O muro é o mesmo, tá? Quando a gente ignora um, a gente não é que eu estou excluindo, eu estou considerando ela com valor fixo, tá? Sem alteração. Então, para construir um muro, se eu tenho mais pedreiros, eles vão ter que trabalhar menos horas, eles não precisam trabalhar mais horas. Ou se for o contrário, se eu tenho menos pedreiros, eles vão ter que trabalhar mais horas para dar conta do muro. Então, quando eu tenho mais pedreiros, eu preciso de menos horas. Ou se eu tenho menos pedreiros, mais horas. Um diminui e o outro aumenta. Então, esse aqui é inversamente. Então, grandezas inversamente proporcionais. Vou colocar aqui, ó. Inversamente. Por que que eu escrevo? Onde foi inversamente, eu sei que eu tenho que inverter. Eu não preciso ficar preocupando com posição de reta. É inversamente? Eu já sei que eu vou ter que inverter, tá? As outras duas ficam do mesmo jeito. Então, na hora de montar 2 sobre x, está aqui já, né? A gente começa sempre com a que tem a variável. É igual. E a multiplicação das duas. Se é diretamente, vou colocar ela direto. Vezes. É inversamente? Eu vou inverter. O 15 vai para cima e o 6 vem para baixo. Lembra do detalhe da multiplicação que eu falei para vocês. Eu começo multiplicando aqui. E a multiplicação de frações? Multiplica em cima, multiplica embaixo. Multiplicação cruzada é só quando eu faço com o igual. Vou descer o 2 sobre o x e vamos fazer. 4 vezes 15 é 90. Pô, 60. 90 com 90 da outra, gente. Pô, meu Deus. 60. 40 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Então, vai ficar 240. Lembra da regrinha do zero? Parecia um zero em cima e um zero embaixo. Ó, posso tirar para facilitar a minha vida. Sei que muitos de vocês vão falar Ah, Michela, você não cancela antes de multiplicar? E no momento eu não vou cancelar, tá? Então, estamos aqui para aprender a regra de 3. Então, em um outro vídeo, se vocês quiserem, a gente pode falar da técnica do cancelamento. Que é simplificar antes de multiplicar, tá? Mas nesse vídeo não, viu? A gente vai fazendo de só multiplicando mesmo. Só tirando os zeros. Porque está o zero ali só para simplificar um pouco a nossa vida. Agora, eu tenho a multiplicação aqui para fazer e tem um sinal de igual. Então, agora é a multiplicação cruzada. X vezes 6, ficou 6X. 2 vezes 24, 48. Então, X é igual a 48 dividido por 6. X é igual a 8. Nossa, coincidentemente deu 8 de novo, gente. 8 pedreiros. Acredi certo, né? E aí, encontramos a resposta final, que é 8 pedreiros, tá? Então, quando é aí para mim? O que vocês preferem? Vocês gostam de usar a seta? Vocês gostaram da maneira que eu fiz? Gente, não muda muita coisa, tá? Só que, como eu falei, é a questão de ficar colocando seta, ficar procurando sentido. E depois, não sei. Eu, Michela, faço assim. Prefiro do jeito de ficar. Eu só coloco a palavrinha e inverto, tá? Já coloco aqui que eu tenho que inverter na hora de montar. Ó, vai embora. Certinho? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Regra de três composta, tá bom? Espero muito, muito ter ajudado vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Já deixa o seu like, que me ajuda muito. E comenta aí embaixo, ó. Adoro ler comentários de vocês. Comenta aí de onde você é, você está estudando para ir para o concurso, voltou agora. Você está estudando para ajudar seu filho, para ajudar um parente. Coloca aí para mim. Vamos conversar aí nos comentários. Certinho? Um super beijo. Até o próximo vídeo.